Olá a todos, o meu nome é Pedro Valcarcel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou-vos falar sobre as notificações aqui no Apple Watch. Mas antes de passarmos para o Apple Watch, permitam-me primeiro que vos mostre aqui uma coisa no iPhone. Ora bem, então no iPhone vamos entrar aqui na aplicação Watch. E nesta aplicação, vocês têm aqui esta opção que é notificações. Vamos entrar nela. Muito bem. E logo aqui, no topo desta opção, vocês têm dois sliders. Um deles tem a ver com a exibição, caso esteja ativo, como é o caso, caso esteja ativo. Ele exibe no próprio Apple Watch um indicador de que existe uma notificação, uma ou mais. Esse indicador é uma bolinha no topo do Apple Watch vermelha. Posso-vos mostrar. Cá está. Aquela pintinha lá em cima. Já agora, posso-vos dizer que se vocês aqui desativarem o slider, isso tem efeitos imediatos no Apple Watch. Vamos ver? Eu vou desativar o slider e agora vamos ver no Apple Watch. Desapareceu a bolinha. Ok? E se agora, eu vou até colocar aqui o iPhone de lado e vou novamente ativar, para vocês verem o Apple Watch. Como viram, apareceu. E se eu desativar, desaparece. Não deu para ver muito bem, porque ele entretanto... Ele entretanto... Ativei e desativei. E vou desativar. Está desativo. Penso que deu para ver. Pois bem. Mas isto é sempre mais difícil fazer em frente a uma câmera, não é? Enfim. Porque a câmera tem que estar muito próxima, porque senão também vocês não veem os pormenores. E então é um bocado mais complicado, mas pronto. Penso que deu para perceber. Ora bem. Depois, em termos de notificações privadas. Isto é assim. O slider está... Já agora, este aqui... Ok. Para não me esquecer. O slider está desativo. Contudo, se este slider estiver ativo, o que é que acontece? Acontece que vocês só veem os detalhes das notificações se tocarem nelas. Ok? Isto estando ativo. Estando desativo, vocês veem, portanto, detalhes das notificações logo quando as exibem. No ecrã. Muito bem. E depois temos aqui este primeiro set de aplicações. Que são aplicações nativas do Apple Watch. Ou seja, são aplicações que vêm com o próprio firmware. E se vocês entrarem numa delas, por exemplo, aqui o Mail. Vocês têm aqui algumas opções. Nomeadamente, logo estas duas primeiras. Que definem depois o resto. Vocês podem escolher ter as notificações aqui assim como no iPhone. Se eu selecionar esta opção, desaparecem as outras opções. E neste caso, o que eu tenho no iPhone é mostrar avisos e avisos de todos. Ok? Ou então eu posso personalizar. Eu posso escolher mostrar avisos ou não, aqui no meu slider. E posso ainda, aqui na parte iCloud, posso também escolher mostrar avisos de iCloud ou não. E posso escolher ter ou não ter, digamos, alertas sonoros e alertas de háptica. Estes alertas de háptica. A háptica é uma coisa interessante que o Apple Watch tem. O Apple Watch dá alertas, digamos, é mais ou menos como se tremesse. Mas não é bem... Como é que eu vou explicar isto? Para quem não tem Apple Watch, eu posso dizer, não é a mesma coisa que aqui um celular, um telemóvel, celular no Brasil, telemóvel em Portugal, como um destes aparelhos tremer. Quando isto treme, treme mesmo, sente-se isto a tremer. A háptica do Apple Watch não é bem assim. O que faz é, por exemplo, nós sentimos no pulso, dá a sensação que o próprio relógio nos dá um toque no pulso. Com a parte traseira, dá a sensação que ele nos dá um toque no pulso. E é uma coisa discreta, mas é discreto, mas sente-se, sente-se. E é interessante isso porque quem está à nossa volta não percebe que nós recebemos um alerta. Contudo, nós sabemos perfeitamente porque sentimos aquele toquezinho no pulso. Isto é a háptica, que podemos também desativar se preferirmos. Portanto, temos estas opções. Depois, passando aqui a este outro set de aplicações, estas aplicações já não vêm, já não são nativas do Apple Watch. Portanto, não vêm com o firmware. São aplicações que eu, posteriormente, instalei no Apple Watch. Neste caso, as coisas já não são tão detalhadas como estas cá de cima. E aquilo que vocês podem fazer é, digamos, ter os avisos como no iPhone ou simplesmente não ter os avisos. Portanto, se os sliders estiverem ativos, estiverem verdinhos, os avisos serão, digamos, servosão dados conforme vocês têm configurado no iPhone. Se o slider não estiver ativo, vocês não têm avisos. Para a aplicação respectiva ou as aplicações respectivas. Portanto, as aplicações que não tiverem slides ativos, obviamente. E pronto. Para já, é isto que vos quero mostrar. E agora, vamos passar para o próprio Apple Watch. Portanto, no Apple Watch, vocês têm, então, aqui o vosso aluzinho vermelho, que vos indica que receberam ou que têm uma ou mais notificações. E, portanto, vocês, aquilo que têm que fazer é arrastar para baixo. E, reparem, aparece uma série de notificações. Vocês podem andar para cima, para baixo, ok? E podem, por exemplo, fazer o seguinte. Podem chegar aqui e arrastar para cá. E podem limpar uma notificação. Tal como, também podem clicar numa notificação. E ele vai para o próprio mail. Ok? Portanto, e aqui vocês podem ver o vosso mail. Depois, podem ainda, reparem que agora... Eu vou voltar. Voltei aqui para a face do relógio. Ele já retirou dali aquela pintinha vermelha. Porquê? Porque vocês já foram lá ver as notificações. Portanto, já as conhecem. Digamos que agora já não são consideradas notificações novas. Voltando, então, às notificações. Vocês também podem fazer o seguinte. Em vez de arrastarem isto para limpar uma a uma, vocês podem, simplesmente, querer limpar todas ao mesmo tempo. Eu, neste caso, agora só me sobrou uma. Mas imaginem que eu tinha aqui, sei lá, dezenas delas. Se eu tivesse aqui muitas notificações e as quisesse limpar todas de uma vez, aquilo que eu fazia, a única coisa que tinha a fazer, era carregar e selecionar limpar tudo. Ele limpa tudo. O que é o carregar? Então, é assim. O Apple Watch distingue dois, digamos, duas formas distintas de interagir com ele. Uma delas é o toque. Ok? Eu toquei, por exemplo, no calendário, e ele foi para o calendário. Outra é a pressão no ecrã. E se eu premir o ecrã, ele já não vai para o calendário. Neste caso, foi para o modo de escolha de fase de relógio. Ok? O mesmo sucede nas notificações. Se eu tocar numa notificação, ele vai para, digamos, a aplicação a que está associada essa notificação. Contudo, se eu, em vez de tocar nela, premir o ecrã, ele já me aciona, digamos, esta outra funcionalidade, que é o limpar tudo. Que não tem a ver com aquela notificação específica, mas que é uma opção das notificações. E se eu agora tocar aqui, ele limpou tudo. Ok? Nenhuma notificação. E é assim que vocês fazem a gestão de notificações no Apple Watch. Portanto, como veem, é muito simples. É claro que, com o Apple Watch, as coisas nunca se passam só, só, só no relógio. É sempre uma interação entre o relógio e o próprio iPhone. Portanto, há sempre aqui, digamos, repartição de... de... funcionalidades entre os dois aparelhos. Mas, enfim, é esta a lógica de funcionamento do Apple Watch. Ok? Espero, então, que o vídeo tenha sido útil e tenham gostado. Agradeço a todos por assistirem e vemos-nos no próximo. Agradeço a todos. Eu souber, é que não souber. Agradeço a todos a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.